Que que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando E na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assolto a cena de novo E olha que... Essa live é... Aquele jeito, certo? Vem assim, ó Batalha dos estudantes Essa é a nossa gang, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes Essa é a nossa gang, o que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Ei, 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 ei O seu vulgo é ele e vi, eu já entendi Eu faço free, você é snob É porque eu sou tipo Stranger Things E seu talento é leve em mob Mas cê vai entender que sua medalha é de bronze E eu vou rimando em questão numérica Eu falei até do número que é 11 Mas eu sou super enquanto cê perde nesse beat E eu vou fazer num sabiamente é seu limite Vai sacar? Sabe que eu rimo agora na moral O meu talento é congratulation Igual o seu brinco é gravity falls Se eu quiser eu te acerto em outro metaverso Crio um verso dentro de outro universo Cê me acertou em outro universo Porque cê falou, olho vi, olho vi, olho vi Mas cê não me enxergou De todos que tava olhando Eu que tava aqui Você que tava correndo Gravity falls Que bom lembrar Que eu sou como o Bill Cyper E quem vem dentro deles olharem E eu tava lá Eu tava sempre escondido Te enxergando como que cê quer rimar Decorando ao mil anos Mas toda vez cê perde quando eles vão gritar Né? Porque não passa visão Que cê ficou aqui no chão No calçadão Todo mundo esperava Mas é o Vasco de lá da São João Que eu tô sabendo da sua história E você vem da sua caminhada Eu, eu sou Fernando Coffin É 7x7, a gente bate na sua quebrada Ai, cara, cara Aê, família Cês vão virar zimas, certo? Bateu palma naquela Aê, pro ordem de rima Primeiro round Quem gostou das zimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente, muito barulho Quem gostou das zimas do Lil V Menos 1x0, certo? E tudo que vai Volta! Vem, de nada cê tá perdido Vem, ganho Vem, ganho Vem, ganho Vem, ganho Vem, ganho Vem, ganho Tá, tá Vem, ganho Tá, tá Vem, ganho Vem, ganho Vem, ganho Vem, ganho Tá, tá, tá Vem, ganho Tá, tá, tá A hora em quebra Vem, ganho Pera, presta atenção, né? Aê Aê Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita IPE 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 Vem Vem, ganho Essa cultura de improvisação Barulho no seu caldeirão Barulho no seu caldeirão Oh, 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 oh Eu não vejo problema de você decorar E se te mandar isso na batalha Eu perdi o primeiro, mas o acerto vem depois da falha E eu não posso errar, tem gente me esperando voltar pra lá Pra minha casa com a sua cara no altar Ou com a sua cabeça pra me cortar, me degolar Como vem é que eu não tenho tempo pra perder Você tem tempo pra perder Já que a indógnia dessa batalha é você Você tá girando em uma linha do tempo que você criou No cor que você mesmo criou Numa base que foi no fim que desenhou Eu fiz a planta dessa sua rima Fiz a planta dessa construção Hoje vai subir igual balão Sua acerto de nai pra ficar no chão 3, 2, 1, tempo Sabe o que eu faço? O prenúncio se enrola Vai fazendo rima sem intervalo Até porque mano eu já faço essa rima e você sabe que agora é intercalo Então eu repito a palavra meu mano até de intervalo Falou de degola, você tá fudido Degola, degola, a rinha é degalo Você não sacou? Sabe que agora eu te quebro Rima que é boa aqui nesse atrito Até porque vou desenvolvendo E nessa mano você é galo frito Entendeu que eu já faço? Rima é boa Agora tá entendendo Você é galo frito Enquanto free, tô fazendo Se não tá certo Você não tá fofinada Entendi que infelizmente Sou a rima que já tá parada Mas eu sei da sua frustração Mas vocês fazem parte desse movimento Mas copiar o Dudu e não dá certo Eu sei que é fruto de arrependimento Cês vão ouvir as rimas, certo? Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Lil V, faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Tô abrindo os dois a zero, certo? Aquele pique de vindo muito alto